Música Família neberretan execução, o CIT Tribunal Iha Aimutin, rezeita o Kuparainé e a Tina Reunruaneng. Lê Rússi Conferência e a Imprensa e a Sexta Semana Né, Família Umacain Tolo neberretan execução, o CIT Tribunal de Estataldil, Terça Horceg e a Aldeia Terosnanis, Suku Kumoro, posto administrativo Dom Aleixo, rezeita a reglação neberretan, o CIT Tribunal de Estataldil, Terça Horceg e a Aldeia Terosnanis, Família Execução clarifica que o CIT Tribunal de Estataldil, o CIT Tribunal de Estataldil, Terça Horceg e a Aldeia Terosnanis, clarifica que o CIT Tribunal de Estataldil é o CIT Tribunal de Estataldil, o CIT Tribunal de Estataldil, Terça Horceg e a Aldeia Terosnanis, o CIT Tribunal de Estataldil, Terça Horceg e a Aldeia Terosnanis, o CIT Tribunal de Estataldil e o CIT Tribunal de Estataldil, o CIT Tribunal de Estataldil e o CIT Tribunal de Estataldil, tem esse Serviço Oficial Tribunal de Nian, a ex-Policia de Serviço. Oficial Justiça, não é que a ex-Policia de Serviço não tem que ser de um direito. Depois, o senhor respondeu a sua resposta, que a ex-Policia de Serviço mas não foi a segurança não foi a direta do Oficial Justiça. O senhor informou no meio, no tribunal, que explicou, que a ex-Policia de Serviço não foi a competência para fazer decisões básicas, e a força não foi que a ex-Policia não foi a decisão. Nós também temos compreensão sobre a atuação do Oficial e, primeiro, quando a ex-Policia de Serviço não foi a competência, mas não foi a competência. Agora, segundo o Sargento Rodolfo Siménez José Naval, a intervenção e quando a ex-Policia não foi a hierarquia e não foi a compreensão. Então, o militar, o militar, o que a ex-Policia não foi a competência, o que a ex-Policia não foi a competência, mas não foi a competência. O militar, o militar, o autorizar o comando, o que a ex-Policia não foi a competência. O que foi a competência? Ou o serviço? ou o que a ex-Policia? Nós falamos, o que é pessoal? Ou o que é pessoal? Ou o que é pessoal? Ou o país? Ou o país? Ou o país? Ou o país? o país! Ou o país? Ou o país? Ou o país? Ou o país? haver dilma suzeite zemen.